De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia e a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo que deveria encerrar hoje foi estendida até amanhã. O Ministério da Saúde orientou estados e municípios que não atingiram a meta a abrir postos de vacinação nesse sábado e o Amazonas está entre esses locais. O medo da doença levou Arnaldo ao posto de vacinação para imunizar Miguel de 5 anos. Porque a gente tem que se cuidar, prestar mais impressão nos cartões para saber se está tudo certinho, para ficar tudo regular, para não correr esse risco que acontece em Manaus. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo seria encerrada nesta sexta-feira, mas a baixa adesão levou o Ministério da Saúde a estender a data até este sábado, quando acontece mais um dia D. A expectativa é alcançar a meta vacinando mais de 3 milhões de crianças em todo o país. Até agora, só o estado do Amapá ultrapassou a meta de vacinar 95% da população. O Rio de Janeiro é o estado com o menor índice. No Amazonas, que concentra o maior número de casos de sarampo, 83% da população foi imunizada. As pessoas acham que nunca mais viram as crianças morrerem, as pessoas ficam com sequelas, as pessoas não podem andar, ou então fica com defeito físico realmente. Então, os pais ou responsáveis, eles têm o dever de levar essas crianças para tomarem a vacina. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, 4 casos suspeitos de sarampo estão sendo investigados e só metade das crianças foi imunizada. A vacina contra a poliomielite é aplicada em crianças de 1 a 4 anos. Contra o sarampo, a partir de 6 meses até 5 anos, além de adultos até 49 anos. Esse ano, o Brasil já registrou 1.553 casos de sarampo, com 7 mortes. Então, realmente falta a população se mobilizar para buscar ter saúde para os seus filhos. E a gente continua falando sobre esse assunto porque a Téa Amorel está ao vivo e traz mais detalhes de como vai funcionar o dia D de vacinação. Olá, Téa. Muito bom dia para você. Além dos postos físicos, algumas unidades móveis de imunização vão estar espalhadas pela cidade amanhã, né? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Sim, vão existir postos volantes de vacinação, né? Concentrados principalmente na vacina contra a poliomielite. A gente vai tentar explicar um pouquinho como é que funciona essa história, principalmente no âmbito aqui de Manaus. Eu estava justamente tirando as dúvidas aqui com a Marinélia Ferreira, que é a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica. E aí ela vai explicar para a gente como é que vai funcionar principalmente esse horário estendido nos sábados e o que vai estar disponível para a população. Marinélia, vamos para deixar bem claro para a população. Nós tivemos aí uma campanha da Polio, que teoricamente deveria ter encerrado ontem, dia 31 de agosto. No entanto, o Ministério da Saúde pediu que houvesse alguns estados onde a meta não fosse atingida, tivessem aí colocado o dia D, que vai funcionar nesse sábado, para que chegue até todas as crianças, não é isso? Isso. Em Manaus, nós tivemos o alcance de 77,4% da campanha da poliomielite. Encerraria hoje. Mas, a pedido do Ministério a nível nacional, nós vamos fazer mais um dia D, tivemos dia 18 e vamos fazer amanhã. Então, de 8 até 17 horas, todas as pessoas, os adultos, podem levar as crianças de 1 a menores de 5 anos. Nós temos 63 postos de vacinação, são as nossas UBSs, além dos postos volantes espalhados na cidade. Esses postos volantes vão estar onde? Não, são volantes, eles se deslocam, eles não são pontos fixos, eles vão estar nas áreas que são descobertas. Então, na verdade, as pessoas vão estar caminhando realmente pelas ruas, procurando, fazendo o que a gente chama de busca ativa, é isso? Essa busca nós já fizemos nessas semanas de campanha de poliomielite. Mas o que a gente pede é que os pais levem realmente as crianças, as unidades vão estar abertas, como já ficam abertas de 8 às 12. A diferença é que vamos estender até 17 horas. Falamos em campanha de poliomielite, a nossa meta não foi atingida, que é a de 77%. 77% foi o que nós conseguimos aqui em Manaus. A meta realmente é 95% e está faltando muito pai nessa história. Isso, e considerando que a poliomielite, são duas gotinhas, não tem nem a questão que a criança vai chorar. Então, tem a facilidade em relação a isso. Então, a gente pede que a todos os pais e responsáveis levem as crianças, para que não aconteça com a poliomielite o que aconteceu, o surto que nós estamos vivenciando na cidade. Pois é, aí a gente vai pegar também esse gancho, porque quando a gente fala de vacina, a população confunde muito. Campanha de vacinação é campanha de qualquer vacina, enfim. Para a gente deixar bem claro para todo mundo, a gente está vivendo esse surto de sarampo. E a vacina de sarampo também está disponível nos postos de saúde. O Ministério da Saúde, no começo da semana, inclusive, recomendou para alguns estados que estendesse esse dia D para sarampo e para polio. Aqui para Manaus, qual é a situação desse dia D? Vai ter vacina de sarampo ou não? No dia D, nós não estamos em campanha de sarampo. Manaus está fora do circuito nacional, porque nós já realizamos a campanha. Nós realizamos e alcançamos a meta nas crianças. Inclusive, foi uma faixa etária mais ampliada do que o Ministério recomendou. Nós fizemos de seis meses até cinco anos de idade. E a do Ministério era de um a menores de cinco. E alcançamos a meta. A vacina de sarampo, ela está disponível todos os dias para a população, fora as ações de intensificação. Nós estamos num plano municipal, né? Que foi feito com o Ministério da Saúde e com a OPAS e os parceiros estaduais. E continuamos fazendo as ações de intensificação. Mas amanhã, a abertura dos postos é para a poliomielite. Mas as unidades de horário estendido, que são as unidades que ficam abertas ao sábado, todos os sábados, né? De oito às doze. E vão se estender até às dezessete horas. Após, elas vão estar com todas as vacinas disponíveis. Mas, atenção, não estamos em campanha do sarampo e sim da poliomielite. Tá, estamos falando então dessas sessenta e três unidades que vão funcionar, inclusive, de oito até às dezessete horas. Mas, como foi o caso do que o Ministério da Saúde pediu, né? Esse horário estendido. Não são também todas as unidades de saúde. Como acontece quando a gente tem aquela grande abertura de uma campanha de vacinação, né? É, porque todo esse movimento já aconteceu dia 18. Dia 18 foram mais de 500 postos de vacinação que foram abertos justamente para facilitar o acesso. Entendemos que é um alto custo que a secretaria tem que arcar, né? Porque são servidores, são folgas, né? Enfim, tem todo um custo envolvido. Então, por isso que a gente pede que a população leve as crianças. São crianças, os pais que precisam levar. E lembrando que a vacinação é um direito da criança e um dever do pai. É, levando em consideração também essa questão um pouquinho do sarampo. Quando a gente fala em metas, as metas quase sempre são estabelecidas dentro do público infantil, né? Nós temos metas para o público adulto, já que no caso dessa campanha de sarampo, por exemplo, vai até 49 anos. E nós chegamos nessas metas já? Não, a campanha, ela foi para as crianças. Como eu falei, de seis meses a cinco anos de idade. E nós alcançamos a meta. A questão do adulto é a intensificação, porque ainda existiam adultos que são suscetíveis. Ou seja, pessoas que não estavam com seu esquema completo ou que tinham perdido o cartão de vacina. Então, esse público que foi chamado para comparecer às unidades básicas. E fora as ações de intensificação, extra-muros. Mas aí não existe necessariamente uma estatística desse público, né? Não existe. Existe a população. Nós fazemos a estatística em cima da população. Mas não uma meta específica, porque eu tenho meta na campanha das crianças que já foi atingida. Agora, independente... É a última pergunta, Marinele, eu prometo. Independente desse dia D que vai ter amanhã. Foco na polio, claro. Mas, obviamente, se você chegar em uma das unidades, se você precisar da vacina de sarampo, vai ser dada a vacina de sarampo. Mas foco na polio. Independente desse horário estendido, desse dia D que acontece nesse sábado. Na segunda-feira, temos vacina de polio e de sarampo disponível? Ou só de sarampo, que faz parte ali dos dias normais? Bem, nós temos todas as vacinas do quadro vacinal, que são 17 vacinas. Inclusive, polio e sarampo de rotina. Porém, não é mais campanha. A campanha encerraria hoje. Foi pedido que prorrogasse até amanhã. Mas, não, não temos mais a campanha. Então, se a criança não for vacinada até amanhã, ela já não entra como campanha. Então, eu perco uma oportunidade de vacinar um grande número de crianças num curso de espaço de tempo. E eu perco a minha proteção dentro da minha comunidade. E sem contar que o Amazonas vai continuar, no caso o Manaus, vai continuar com esse índice de 77%. O que significa um índice de risco, né? Contabilizado ali no Ministério da Saúde, que era para ter sido contabilizado só até amanhã, né? Vai ficar com esse índice abaixo e com certeza isso aí é bastante prejudicial em relação às políticas públicas do Ministério da Saúde, né? Sim, em especial porque eu tenho uma população desprotegida. Porque são as crianças que indiretamente protegem a nós, adultos. Apesar da vacina não ser dada em adultos, mas a criança elimina o vírus pelas fezes e ela consegue com que aquele ambiente fique com o vírus vacinal e não o vírus selvagem da doença. Então, são as crianças que nos protegem. Então, eu peço muito que os pais irresponsáveis levem as crianças amanhã. São duas gotinhas apenas. Então, levem todas as crianças. Peguem o cartão de vacina. É muito rápido. Então, vamos proteger as nossas crianças e a nossa população. Principalmente porque a poliomielite ainda não entrou num quadro de surdo como a gente está vendo em relação ao sarampo. Essa campanha que foi feita, né? Ela foi feita justamente como uma forma de prevenção. É uma forma realmente de impedir que a doença seja reinserida de alguma maneira no nosso país. A polio é considerada uma doença que não voltou, mas mesmo assim merece atenção. Tanto que todos os anos a gente tem campanhas específicas para a poliomielite. Uma doença muito séria e, portanto, as crianças é que são realmente o público-alvo desse dia D. Vai todas as informações aí para vocês, Adriane? Acho que agora a gente tirou todas as dúvidas. Com certeza, Thea. Muito obrigada pelas informações. E quem mora em Manaus já sabe que nessa época do ano, é marcada por altas temperaturas, né? Pelo aumento da temperatura. Esse mês, a gente já aumentou em média um grau além do que a gente está acostumado. E quem sofre não é só o nosso corpo, o nosso bolso também, já que o consumo de energia também aumenta. Por isso, é preciso mudar alguns hábitos para tentar economizar. É como costumam dizer, no Amazonas, é um sol para cada um. Ver os termômetros na casa dos 30 graus já virou cena comum por aqui. Tanto que este ano, agosto mal terminou e nós já batemos temperatura recorde para a época. Foram 33,9 graus de média, quando o esperado era 32,5 graus. Esse mês de agosto foi o que choveu menos. Choveu, inclusive, abaixo do esperado para o mês, embora nesses últimos dias do mês nós tenhamos já presenciado a ocorrência de chuvas e até chuvas significativas. Mas ainda não alcançou a média esperada para o mês, o que significa que nós tivemos menos nebulosidade. Por conta disso, as temperaturas máximas foram mais elevadas. Quando o sol está forte, como agora, e os termômetros marcam 34 graus, por exemplo, a impressão no nosso corpo é que esse calor, essa temperatura toda, é muito maior. É a chamada sensação térmica. Mas por que na nossa região ela incomoda tanto? Segundo os meteorologistas, é culpa da elevada umidade relativa do ar, que faz esse desconforto todo ser ainda maior. O que a elevada umidade na região produz como sensação de calor para a gente é aquele desconforto de que o fato de ter umidade elevada faz com que a nossa transpiração condense na superfície da pele. Isso traz um desconforto e esse desconforto revela a sensação térmica. Então, com 30 graus numa região seca e os mesmos 30 graus numa região úmida, na região úmida o desconforto térmico vai ser superior. Com tanto calor, dona Francisca sofre. Ela bebe água com frequência e mantém o ar-condicionado ligado o dia todo. Tudo isso porque a cabeleireira tem um distúrbio genético chamado displasia ectodérmica, ou seja, a ausência de poros. O calor, que para a gente já é ruim, para ela é muito pior. É como se eu fosse uma panela de pressão e ficasse muito quente por dentro e quisesse estourar. E se fica muito no calor, o nariz sangra. O calor típico da época e o problema de saúde fazem a conta de energia parar nas alturas. Levamos o Sérgio, que é engenheiro eletricista, até a casa da dona Francisca para dar dicas de como economizar na conta de luz. Segundo ele, como a cabeleireira depende do ar ligado o tempo inteiro, o ambiente precisa ser adaptado. O melhor para esse caso aqui da nossa colega é manter o ar-condicionado funcionando durante o dia inteiro. Além disso, é muito bom também, muito inteligente, fazer as manutenções de maneira mais eficiente. Então, de dois em dois meses, ele tem o acompanhamento de um profissional, para ver como estão os fluidos, para ver como está a fiação do ar-condicionado, para não ter surpresas aí do ar-condicionado quebrar justamente nessa época do ano. O engenheiro chama a atenção ainda para uma dica que vale para todos. Evitar ligar e desligar o aparelho de ar-condicionado. Isso não é bom para a vida útil do aparelho. Você ligar e desligar, muitas vezes você acelera o tempo de vida dele. Então, o custo de você estar ligando e desligando um equipamento é muito alto. Quando você está no trânsito, no engarrafamento, o consumo de gasolina sobe muito. Você tem que estar parando o carro e ligando, parando o carro e ligando, parando o carro e ligando. Quando você está em uma estrada, e aí o carro desenvolve de uma maneira mais contínua, você tem um custo de energia bem menor. Além desses cuidados, algumas atitudes no dia a dia ajudam a economizar na conta de luz. Compensar o uso de eletrodomésticos em casa é uma delas. O ferro de passar, a chuveira elétrica, isso consome muito energia. Se você quer dar prioridade agora para o conforto térmico, então você faz essa economia de não estar utilizando tantos esses equipamentos para usar o ar-condicionado, o ventilador de uma maneira menos custosa, para não ter surpresas. Por conta do problema de saúde, dona Francisca já entrou com um pedido de desconto na conta de luz na concessionária de energia elétrica e aguarda uma resposta. Enquanto isso, o jeito é tentar se adaptar. Até porque, segundo o CIPAM, setembro e outubro são os meses mais quentes do ano. E a tendência é que o calor fique ainda maior. O mês de setembro apresentando as temperaturas mais elevadas e, eventualmente, algum dia do mês de outubro. Normalmente, o mês de setembro é, na média, o mês mais quente do ano. Então, há que se esperar temperaturas ainda mais elevadas nesse mês de setembro. E se você gosta de rodízio, não pode perder o nosso roteiro do dia com opções onde você pode comer de tudo em um único lugar. Interessante para reunir os amigos até que não gostam, por exemplo, de um tipo de segmento. Por exemplo, como hoje, né? A gente saiu e um amigo gosta mais de sushi, outro gosta mais de pizza, entendeu? Então, é bom porque unifica, né? Eu posso falar melhor para os meus amigos e trazê-los todos para cá. Se acompanha daqui a pouco, não saia daí!